E aí, galera? Acabou de lançar aí o novo item limited aqui da Vanzo Road, né? Vamos ver aqui quanto que tá saindo. É essa mochila aqui, olha, com skate nas costas, tá certo? Ó, tá 400 Robux. Então, é hoje da 1 da tarde até as 2 da tarde, ou então, se vocês não estão conseguindo aí, tá pegando, né, nesse horário, é das 10 da noite até as 11 da noite, tá certo? Aproveitem aí, né, que é por tempo limitado. Depois ele vira limitado aí no inventário de vocês, tá certo? Pronto. Aproveitem e depois ele também dá uma valorizada no catálogo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem aí e até a próxima!